Seja com a sua família que eu tô aqui no canal Leôncio mais uma vez hoje às 4 da tarde como sempre Pra estar trazendo pra você aqui uma novidade A skin do Deathstroke finalmente vazou e você pode estar conseguindo ela de graça Eu vou estar explicando tudo aqui hoje, então você já pode vir comigo Já aperta nesse like, se inscreve e ativa o sino das notificações que aqui no canal Leôncio Tem vídeo às 4 horas da tarde, tá bom? E pode ser de vários jogos diferentes Inclusive, já vem comigo na loja de itens do Fortnite Aperta o botão de vermelho que é doente e apoia o código CENHLEONCIO Então é muito simples, apertou no like, se inscreveu, ativou o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo Like pra ajudar, se inscreveu, pode ser olhado na loja Tamo junto e bora que eu vou te explicar tudo aqui Vamos lá, participe do campeonato Exterminador 0 para obter o traje 0 antes do lançamento Exterminador 0 antes do lançamento Depois do Mutano e a Ravena chegarem à ilha, não iria demorar até o Exterminador aparecer também A partir do dia 1º de junho de 2021, o adversário dos jovens titãs chegará com o traje Exterminador 0 Que inclui katanas do Exterminador, as katanas marcas de estrada do Slade Podem ser usadas como acessórios para as costas ou picareta pelos jogadores Ou seja, é uma daquelas mochilas que você pode usar tanto como picareta como também como mochila Você vai sacar a picareta das costas Muito da hora esse tipo de mochila E esse tipo de picareta também Você também pode cair na ilha com a Asa Delta Destruidora do Exterminador Vendida separadamente Também é possível perceber um código da Asa Delta Destruidora do Exterminador Ao comprar a 4ª edição dos quadrinhos Batman Fortnite na loja de quadrinhos local Assinantes desse universo Infinity tem acesso a cada edição em formato digital A 4ª edição ficará disponível em 1º de junho Confira nosso anúncio do quadrinho Batman Fortnite para mais informações Então basicamente a gente está aqui Que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui Hoje é dia 24 de maio O último quadrinho saiu no dia 18 Talvez ainda não tenha chegado na sua cidade até hoje Mas o próximo quadrinho de número 4 já chegou no 1º de junho Perto da temporada 7 do Fortnite Então vamos continuar aqui Campeonato Exterminador 0 em 27 de maio Ou seja, quinta-feira Participe do Campeonato Exterminador 0 em 27 de maio de 2021 Para ter a chance de desbloquear o traje Exterminador 0 E as katanas do Exterminador antes do lançamento na loja de itens Essa é uma competição solo Na qual jogadores precisam se virar sozinhos Jogando até 10 partidas no período de 3 horas com sua região Os horários específicos de cada região podem ser encontrados na aba competir do jogo É um daqueles padrões de campeonatos Você tem 10 partidas para fazer suas pontuações aí E liberar a sua skin Além disso, todos os participantes que fizerem 8 pontos ou mais Receberão o spray Tá de olho do Slade Wilson Para participar do Exterminador 0 Os jogadores precisam de autentificação de dois fatores Habilitados na sua conta Epic Para ter o nível 30 ou superior Você pode conferir o nível da sua conta Na aba Carreira do Fortnite Blá, 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 blá Bem, vindo na página de competir aqui do Fortnite Você vai ver aqui as pontuações e como funcionam Cada eliminação vai te dar 1 ponto Sobrevivente, os 75 melhores vai te dar 1 ponto Entre os 50 melhores mais 1 Entre os 40 melhores mais 1 ponto Entre os 35 melhores mais 1 Entre os 30 mais 1 Entre os 25 mais 2 Entre os 20 mais 2 Entre os 15 mais 2 Entre os 10 mais 2 Entre os 9 melhores mais 1 Entre os outros melhores mais 1 7 melhores mais 1 6 melhores mais 1 5 melhores mais 2 4 melhores mais 1 3 melhores mais 2 2 melhores mais 3 pontos E Vitória Royale mais 5 Então supondo que você fica em uma partida em segundo Sem eliminar ninguém nessa partida Você vai ficar em segundo nessa partida Você já faz aí 25 pontos Então olha, não tá tão difícil assim 25 vezes 10 são 250 pontos Isso pra você não eliminar ninguém Ficar vivo até o final e ficar em segundo Considerando que você elimine mais alguém Ou ganha uma Vitória Royale E aí já são mais alguns pontos pra você Então dá pra você ganhar sim A sua skin do Deathstroke Bem, isso vai ser pros mil melhores Então daqui do Brasil Os mil melhores podem conseguir a skin do Deathstroke Então não tá difícil, tá bom? Então eu espero que vocês já tenham gostado das dicas de hoje E aqui já vem comigo Aperta o seu like, se inscreve Ative o sininho das notificações Que em breve tem mais Fica com o que eu fui E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.